Galerinha, antes da gente ir pro conteúdo desse vídeo, eu queria informar a vocês que tá rolando promoção de gemas, a promoção de gemas de volta ao passado tá rolando, gemas com até 33% de desconto, baús de classe com 40% de desconto, pacotes de vozes com até 50% de desconto e bônus em XP, favor e adoradores, tá bom? Se você quer se preparar aí pro patch de amanhã, pra poder comprar as skins do Slipknot, o passe de batalha, enfim, qualquer coisa aí dentro do game, fica de olho porque tá rolando promoção, agora sim, bora pro conteúdo desse vídeo que tá bem legal, deixa o like. Bom galerinha, estamos aqui confirmando, entre aspas, porque ainda não foi confirmado oficialmente, que a próxima divindade do Smite será Lancelot, inclusive saiu aqui no Datamining, que é um site onde programadores, pessoas que tem acesso a tecnologia de poder entrar dentro do jogo e minerar, né, o Datamining, minerar informações, tá bom? Eles utilizam esses programas, eles entram lá, entraram no PTS e descobriram informações sobre Lancelot. Nós temos o Datamining 9.5, que é a atualização que chega amanhã e aqui já está intitulado de Lancelot, tá bom? Lembrando que as informações que estão aqui dentro, elas não são 100% precisas, porque essas informações são informações fragmentadas, então elas precisam de um contexto maior pra que a gente possa, de fato, afirmar as coisas aqui. Mas como eu postei lá no meu vídeo do passe de batalha, e como eu postei no meu vídeo do mapa da Conquista, aqueles lá são indícios de que Lancelot está chegando. Se você não viu, dá uma olhada aí no canal, tem um vídeo do passe de batalha e tem um vídeo da Conquista também, que eu mostro pra vocês onde existem alguns spoilers ali, algumas coisas indicando que Lancelot vai de fato chegar, tá bom? Então nós temos aqui registros do 9.5, galerinha. Skins, pacotes de voz... Aqui no patch 9.6 a gente já tem skin do Amuzenkabe, Rei Arthur, Daji, Horus, Kuzembo, Medusa, Morgan Lefei, Terra, Tânatus e evento pacote Smite Night, que vai entrar amanhã o patch, mas o Smite Night começa sábado, tá bom? Próximos pacotes, pacote do Céu Imperial, Imperador de Jade, Império de Jade, Heróis Valentes, Herói Cavalheresco. E aqui nós temos o patch que vai chegar o novo deus, tá bom? Patch 9.7, Aquiles, Caribdes, Isis, Gabi e tudo mais. Eu vou deixar pra vocês esse link pra vocês pegarem aqui a ordem das skins. Mas o que a gente quer saber é, Odisseia tá chegando, a Odisseia chega no patch 9.7, provavelmente, né? 43 pontos, o que presumo significa que há 43 itens. E nós temos aqui, ó, Viagens Merlin, Viagens Estátua de Merlin, Viagem ao Castelo de Camelot, Viagem à Caverna do Dragão... Dragão é uma piada, tá? É uma piada que a gente fala que é dragão, mas é dragão, enfim. Temos aqui informações sobre a Odisseia também, são fragmentadas, mas dá pra gente tirar uma boa ideia, né? Só que o que a gente quer saber mesmo é divindade Lancelot. Lancelot agora está confirmado nos arquivos. Yeah! Os spoilers lá diziam que era verdade. Eles estão usando ativos do Aquiles, sons do Aquiles, e efeitos de Jormungant para os testes do Lancelot. Então, ele pode ter alguma coisa importante, semelhante ao Aquiles. Talvez a lança. E provavelmente luta com um cavalo ou algo assim. A gente já tinha falado durante a live stream, inclusive eu dei minha opinião, eu acredito que o Lancelot vai ser um personagem que vai estar de fato em cima do cavalo, cara. Eu espero que seja um personagem em cima do cavalo. Como isso vai acontecer, a gente não sabe, mas a gente já tem o modelo do Chirão, o Kyron aí, pra ter uma certa ideia. Mas, na minha opinião, eu espero de fato, e acredito que vai ser, um personagem em cima do cavalo, tá? Ele pode ter uma ou outra skill que ele saia do cavalo, pra poder usar essa skill. Algum efeito de animação ou coisa do tipo. Mas eu espero que seja um personagem em cima do cavalo. E aqui eles disseram que ele tem um implementável. Um implantável ali que ele pode colocar. E foi só isso de informação. Mas o mais importante é que a gente tenha a confirmação de que o Lancelot vem. E que ele vai ser a próxima divindade. Jumong, uma nova menção a Jumong foi adicionada aos arquivos. Jumong já está em arquivo há muito tempo, mas essa linha é nova. Bônus de combo Jumong. Divindades da nona temporada, só pra gente ter aqui essa lista, né? Pra gente conseguir organizar aqui os spoilers, tá bom? Divindade 121, desconhecido. Este deve ser um cavaleiro da mesa redonda. E o cavalo pode apontar para Lancelot, ok? Isso daqui a gente tem quase certeza que vai ser. Divindade 122. Está Lubu, Robin Hood, Jumong. Divindade 123, nome desconhecido. Este parece que poderia ser Maui. Já que existem algumas ilhas no mar. E pode ser de fato, tá? Pode ser Maui sim. O pessoal está esperando essa próxima divindade. Que vai chegar aí do panteão da pele. E provavelmente a gente vai ter Maui também. Está quase confirmado. Aquele trailer lá dá algumas informações e tudo mais, tá bom? 124, nome desconhecido. Pode ser a Mama Brigitte. Pois a mesa parece muito voodoo. E Mama Brigitte também já está quase confirmado. Agora o que a gente precisa saber. Lancelot chega no próximo patch. Não de amanhã, mas do próximo. A Odisseia está vindo aí. E na própria Odisseia a gente já deve ter spoilers da próxima divindade. O que que deve ser ali? Jumong, Robin Hood, Lubu ou Star? Eu acredito que seja Jumong mesmo. Aqui em cima eles estão falando de Jumong. E Jumong é o que parece ser mais condizente. Há uma questão sobre Flecha e tudo mais. Pode ser Robin Hood, enfim. Lubu acha muito difícil de ser a próxima divindade depois do Lancelot. O que que vocês acham? Quem é que vem depois de Lancelot? Mas está confirmado. Lancelot vem. Temos spoilers nesse próximo patch que chega amanhã. Lá no vídeo do passe de batalha a gente já falou. No vídeo da conquista a gente já falou também. Então assim, já está bem na cara que o Lancelot vem. E foi da mesma forma que aconteceu com os outros personagens. A Raireis foi dando alguns spoilers e tudo mais. Teve até um spoiler diferente que foi em um patch que estava rolando. E eu falei assim, galera, estranho esse buffzinho na coroa do Imperador de Jade. A Raireis não daria um buff assim à toa nesse item, sabe? Porque foi muito aleatório. Eu estava no meio de um monte de coisa e a Raireis falou assim, pô, vamos bufar a coroa do Imperador de Jade. Olha, é assim, o Imperador de Jade está confirmado aqui. A Raireis está dando para a gente ali na nossa cara que aquilo ali é o Imperador de Jade pedindo para chegar o Smite. E dessa vez também a Raireis já está dando indícios aí de que o Lancelot está chegando. Naqueles spoilers lá do passe de batalha e do mapa da conquista principalmente. O mapa da conquista se chama... A Fortaleza do Cavaleiro. Quem é o Cavaleiro? É o Lancelot, cara. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Deixa o like também. A gente se vê no próximo vídeo. E tendo mais informações eu trago aqui para vocês. Então se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram também. Serious Yeah, arroba Serious Yeah. Que eu vou começar a postar muito spoiler lá também, tá bom? Um abraço para todo mundo. Valeu e fui!